Olá pessoas, estou aqui em Tóquio, no Japão, relativamente perto de Shibuya, inclusive, mas hoje eu queria contar pra vocês que eu fui num café, um café temático de Jujutsu Kaisen, ou Jujutsu Kaisen, que só vai ter durante um curto período aqui no Japão, em poucas cidades. É um café, um dos melhores que eu já fui. Foi sensacional e eu quero muito mostrar pra vocês todos os detalhes. Só que, tem algumas filmagens dessa viagem que eu fui meio burra, configurei mal, depois o cartão deu problema, enfim, uma junção de coisas e eu perdi o áudio. Então, eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, mas são imagens sensacionais dos pratos, do café, da experiência, dos brindes, e é um café exclusivo que só estava rolando aqui no Japão. Então, vem comigo e vamos contar aqui pra vocês tudo o que aconteceu por lá e espero que vocês gostem. Ah, se vocês gostam de Jujutsu Kaisen, se ainda não saiu, em breve sairá também um vlog comparando os locais reais que eu fui em Shibuya e aí eu fui comparando lugar com lugar. Tá incrível. Eu consegui achar uns lugares muito icônicos e eu tenho certeza que você vai curtir bastante se você gosta do anime. Então, primeiro, vamos ver o café. E antes que eu me esqueça, você também pode conhecer Shibuya viajando com a gente em 2024. O próximo grupo já tem vagas abertas para abril na primavera, com várias cidades incluídas, até mesmo um monte de food e muito mais. Informações a mais, valores e reservas no link da descrição, com todo o passeio terrestre e aéreo inclusos e mais vários outros benefícios. Lembrando que se você viajar sozinho, ainda assim você pode selecionar as opções de quarto duplo ou triplo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Grande Rota. Gente, nesses cafés, geralmente, você não pode filmar muita coisa e tal. Lá, por acaso, eles deixavam. É claro que eu não posso filmar o rosto das pessoas, nem ser intrusiva com outras pessoas nas mesas, mas na minha mesa, a minha comida e falar baixinho, embora vocês não consigam me escutar, você consegue fazer tranquilamente. Por isso que eu consegui gravar bastante dessas imagens. Por ser um café provisório, este local aqui, por enquanto, está com essas decorações de jujutsu. E você tem que reservar, porque são assentos e horários limitados. O nosso grupo chegou com o guia uns 40 minutos depois do nosso horário. E pra você que tem curiosidade, o cardápio tinha algumas comidas, incluindo ali o cachorro-quente de dedinhos de sucuna, que é o non-kits. Vai que, né? Brincadeira, a gente foi na sobremesa pra pedir, é claro, o cubo do Gojo, que foi 1.650 ienes. E depois a gente acabou escolhendo também a sobremesa do Nanami, que foi o mesmo valor. As bebidas tinham várias coisas, desde chá, bebidas quentes, frias, também sempre inspiradas nos personagens. E acabou que a escolha foi a inspirada no Megumi Fushiguro. E daqui a pouco vocês vão ver. É sempre um pouco vergonhoso fazer esses vlogs com as pessoas passando, é sempre um pouco muito vergonhoso. Vou parar aqui em frente ao hotel que a gente tá em Tóquio, pra não ficar andando com as pessoas e carros passando. Então, lá a gente tinha acabado de almoçar relativamente pouco tempo, então eu e o André pedimos duas sobremesas. É claro que eu tinha que pedir o cubo do Gojo. E era muito bem feito. O cubo a gente não podia levar pra casa, mas dentro dele tinha um tiramisu. Se eu não me engano, era isso, um tiramisu, um potinho com uma sobremesa. Tinha uma imagem do Gojo, exatamente igual quando ele entra lá dentro da prisão, que ele fica preso, selado. E tem só a imagem, é o que eu consegui pegar de salvar o Gojo. Era só essa imagenzinha dentro, em cima, na verdade, do tiramisu. Isso aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Eu achava que ele não tava, mas ele está. Ela tava explicando que eu posso levar isso aqui embora, entendeu? Tá bom. Então é isso. Gente, esse é o Gojo que eu consegui salvar. Vou levar, tá bom? É o que eu consegui. E o tiramisu, ele era doce, um pouquinho de gosto mais, assim, achocolatado, mas eu não senti muito o café, que é o que geralmente você sente com esse tiramisu, por exemplo. Mas, assim, valeu a pena? Valeu pela experiência. Talvez é a mais lúdica, fora um cachorro quente que tem lá também um hot dog com dedos de sukuna, que eu não achei a imagem tão atrativa, e como eu falei, eu queria doce. Mesmo assim, o cubo, ele é muito legal pela experiência. Se pudesse levar o cubo pra casa, seria sensacional, mas não foi o caso. A outra sobremesa, ela foi a do Nanami, que o André pediu, acabamos dividindo as duas, é claro. Ela é de banana. Ela vem ali como se fosse a arma, na verdade, né? A espada. Espada? Aquilo é uma espada? Bem, a arma do Nanami, exatamente igual. Aquilo lá é um wafer, você consegue comer. Toda comida é comestível. As pessoas passam me julgando muito aqui. É tipo youtuber, vlogger. E essa comida era muito boa. Essa sobremesa, porque ela era meio flambada, tinha um caramelo em cima, e ela vinha junto com um sorvete, que era um sorvete de manga, que tinha gosto de manga de verdade. Então, todo o conjunto, tudo que fazia parte ali, era um sabor meio tropical, e fazia, assim, sentido no paladar. Tudo harmonizava muito bem. E se fosse pra falar de destaque entre o tiramisu do Gojo e o prato do Nanami, o do Nanami era muito melhor. Mas, visualmente, o do Nanami fazia sentido com a questão dele conseguir subdividir, né? Qualquer vítima dele, nesse caso, a banana, e achar os pontos fracos. Esteticamente, por cima, o mais legal era, com certeza, o cubo do Gojo. Em sabor, entretanto, do Nanami. Agora, a curiosidade. Vocês veem aí as imagens, a gente provando, mas em cafés temáticos, especialmente aqui no Japão, e especialmente esses pop-ups, cafés, que são os provisórios, quer dizer, neste lugar que a gente foi, vários cafés temáticos acontecem de tempo em tempo. Muitas vezes, eles são ruins. Vêm com adesivinho, é sem graça. E ali, não. A decoração estava muito boa. Tinham telões com imagens de jujutsu do episódio, recente, inclusive, passando o tempo todo, a música tocando, a decoração na mesa, e a comida era bonita, não só de adesivo, mas bem feitinha, montada, e pelo que a gente viu, outras do cardápio também, e gostosa. Isso, sem dúvidas, é um diferencial muito grande, porque poucas vezes, as comidas desses cafés temáticos provisórios, são realmente boas. E do que a gente foi ali e provou, com ressalva aí, de que o cubo não era tão gostoso quanto parecia, ainda assim era muito bom. Fora isso, para você conseguir fazer a reserva, neste caso, desse café e de alguns outros, você precisa pagar uma reserva, que depois é convertida. Não só ali, para garantir que você vai, mas em um brinde. O meu brinde, vou mostrar para vocês aí, qual brinde que eu ganhei, qual brinde que o André ganhou, esse foi o primeiro brinde, que é um quadrinho, que podia ser vários outros, que inclusive estavam bem mais caros na loja, e o meu primeiro veio do Itador Yu, de protagonista, achei bom, fiquei feliz. O segundo quadrinho, eu mostro no final do vídeo, porque eu realmente abri no final do vídeo, então, daqui a pouco vocês descobrem. E a gente também ganhou um brinde, que era de porta-copa, porque só eu pedi uma bebida temática, que era do Megumi Fushiguro, que eu acho que era coca, com ali uma bola de sorvete, mas só para exemplificar, talvez as 10 sombras, era um sorvete com coca, não é o sabor mais incrível, mas essas misturas, geralmente, acontecem muito em cafés, aqui no Japão, e assim, tinha muito mais gelo, que coca. Sinceramente, a bebida não valeu tanto a pena, e era de novo um waferzinho, por cima, e o que tinha de imagem, era um adesivinho, assim, um plastiquinho do Megumi, que vinha no canudo, que eu até guardei, para levar depois, mas não foi o destaque, ganhei um porta-copo, o que foi interessante, mas... Este porta-copos, eu nem sabia que eu ia receber, mas sinceramente, vir o Mahito, não foi uma coisa, que me deixou assim, muito feliz. Tudo bem que eu já estava na mesa, ali dos vilões, tinha ele, tinha o fake gueto, mas achei que os brindes, estavam vindo muito temáticos, é só notar minha cara de felicidade, no fim. Fica a recordação. Agora, saindo do café, depois de toda essa experiência, você ainda passa numa lojinha, que neste caso aqui, é uma lojinha que só podia comprar, só podia ter qualquer coisa dali, que só vende ali, são coisas exclusivas do café, que é temático e provisório, só que a gente tinha comido o que podia comprar, por isso a gente foi, acabei por estar ali, por ser exclusivo, pela situação, era tudo muito caro, na minha opinião, mas, depois de olhar tudo, a gente acabou escolhendo, eu acabei escolhendo um pratinho, que eu vou mostrar para vocês, que é um pratinho temático, que por acaso ali, estava com ilustração do Gojo, e do Geto, com ali o design do flashback, eu achei maravilhoso, eu amo, amei essa fase, tanto no mangá, quanto no anime, e o pratinho era fofo, e está escrito lá, de Jujutsu Kaisen Café, foi essa a lembrança, o souvenir, que eu paguei para ter, para além daqueles 600, que a gente teve das plaquinhas, e aí todo mistério, para eu abrir o segundo quadrinho, de brinde de reserva no final, e aí, veio outro vilão, veio o fake Geto, mas tudo bem, não fiquei muito triste, porque pelo menos, é o visual do próprio Geto, né, tirando ali a costura, do cérebro, que está ali dentro falando, mas pelo menos é icônico, e não me gera tanta raiva, quanto o outro vilão, qual brinde vocês acharam melhor, tive sorte ou não? E é isso, essa foi a minha experiência, no café de Jujutsu Kaisen, aqui no Japão, para você assistir mais coisas, mais vlogs, mais novidades, com direito ao robô gigante, que mais mexe nesse Japão, e que daqui a pouco, vai ser desmontado, com direito a comparações, de Jujutsu Kaisen, com cenas reais, quer dizer, com cenários reais, de Shibuya, acompanha aqui, o vídeo, o canal, todos os vlogs, e os outros conteúdos, comentando animes e mangás, se você quiser viajar comigo, vir para o Japão, e conseguir de repente, cafés como este, porque o café de Jujutsu Kaisen, fui eu que descobri de madrugada, e fui ali, reservando para todo mundo, do grupo de última hora, consegui, ainda bem, sofrir, porque depois faltou uma vaga, eu consegui outro horário, enfim, temos vagas para o próximo grupo, já abertas para abril, a primavera, época das cerejeiras, e gente, vai ter atração, inclusive de Demon Slayer, na Universal, tem muita coisa diferente, legal, link aqui embaixo, para valores, informações, reservas, e se você tiver mais dúvidas, é só entrar em contato, com a Grande Rota, que é a agência parceira, que está por trás dessas viagens, e olha, está valendo muito a pena, cada experiência, está sendo incrível, e espero poder contar com você, nas próximas, se não, pelo menos assistindo aqui, os vlogs, que vão ser cada vez melhores, se eu puder fazer assim, vejo você nos próximos vídeos, este é o local, que o Gojo desceu, muita emoção, gente, muita emoção, muita luta, muita coisa, as pessoas me aguardando aqui, porque eu estou só aqui para filmar, entendeu, é isso, o Gojo desceu,